E aí galera, aqui é o Felipe, começando uma live aqui né, junto com o Daniel E aí galera, aqui é o Daniel Então galera, hoje a gente tá gravando aqui Ah, não, não, como sempre, como sempre, como sempre, como sempre, como sempre Que isso? Ah, entrou Colocou, opa Que bug foi esse? Sei lá Peraí, peraí 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 Como assim galera? Para Eita Meu Deus, deixa você estar, mano Sartãozinho Ai que sartãozinho Sartãozinho gostoso Que que eu tenho na cabeça, que que eu tenho na cabeça Sartãozinho gostoso Não, mano, tem que chegar logo Nível 8, velho, tô na arena 9 Sabia não Sabia não Vamos jogar, velho Clash Royale Clash Royale Clash Royale Mano, eu vou tirar esse fone, velho Eu vou tirar esse fone Adeus, fone Ô, pê, bora abrir meus baús da coroa Mano, eu acho que tem dois Mano, eu passei Quatro dias É, bora gravar, bora gravar Ô, Daniel Aparece aí na face Eu era o que que a gente tem na cabeça, né Cérebro Mano do céu Ó, quem tá online, quem tá online, quem tá online Ninguém A Xanaína Quê? Xanaína Sabia não Ó, seu satãozinho O cara é noob, eu tô na arena 5 Eu não tô na arena 5 Aí, põe aí Põe, põe Deixa eu ver a missão Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Bora, bora Pera aí, doar pros caras Doar pros caras Doar pros caras Galera, foi mal Eu entrei em uma batalha aqui sem querer Ah, por enquanto eu vou divulgar o canal O canal aqui, né Sempre Não, pra enquanto, você sabe o que que eu vou fazer? É Compartilhar a live aqui É mesmo, filho Sabia não É que faz uns dias que eu não já não sabe, galera Eu tô meio Tá noob Tá noob Ó, mano, ó, mano, ó, mano Olha só Não Não Bate-papo Bate-papo, assim, ó Bate-papo O que que tu tá aí na cabeça? Ah, sei lá Demência Juliana Ah, mistura lá, meu amor Ah, quer saber? Eu vou colocar esse fone O cara começou atacando aqui Uma, a pessoa Online que não é eu mesmo O Lini Eu sou trouxa Eu sou só o Lini Eu sou trouxa Sabe o que que é o Lini? Não sei Tô desonline, não Mandando mensagem Tô desonline, mano Que coisa Eu coloco o fone aqui pra Eu escutar a musiquinha do Clash Clash Olha A Juliana Não, a piada mais O que que eu tenho na cabeça? A Juliana Opa, dois likes Floriana Ai, meu Deus Demãozinho Catanzinho gostoso É, cara É um dragão Ai, meu Deus Ó o bicho vindo Quem será? Ó o bicho vindo, moleque Segura aqui Senhor Nós vamos ter que dar salve aí pro senhor do YouTube, né? Todo dia aí Todo dia aí Toda live que a gente já tem Ele tá online aí Senhor do YouTube Você na última live nossa aí Você pediu pra gravar a live de Clash Royale Eu fui gravar aí pra você, senhor do YouTube Ó galera Todo mundo Lembrando 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 Salve, senhor do YouTube Salve Salve aí pra você Senhor do YouTube Ó, lembrando aí Senhor do YouTube É Divulga aí A live E lembrando O fogo quebra E lembrando também Eu vou viajar Eu vou viajar Então nesses dias Eu acho que não vou poder gravar vídeo Beleza, galera? Pra quê? Eu não sei, né? Vai ficar solitário É, vai ficar solitário Galera, ó Já vai deixar Já vai Senhor do YouTube Ó, eu não sei colocar ninguém como moderador Mas só sei uma coisa Você vai morrer Divulga aí a nossa live Como se fosse moderador aí, por favor Porque quando eu aprender Rafael vai me ensinar aí Eu sei Quem é Qual o nome dele, mano? Rafael Gameplay, ó Rafael Gameplay Ele talvez vai me ensinar aí, ó Ah não, eu perdi Ele vai me ensinar Ele vai me ensinar aí E eu vou Eu vou Você vai colocar aí, né? Que eu sou foda Sabe o que eu vou fazer? Boa Eu vou pedir pra ele mandar Me ensinar aí A colocar moderador E eu vou colocar você E outras pessoas aí Como moderador Beleza? Então é nós É nós, senhor do YouTube Vai lá no clã agora Vai, vai mulher Vai, filho É Vou gravar aqui Vamos abrir nossos baús da cor Senhor do YouTube Tá bom É Já que eu mando Pode mandar aí a solicitação de amizade Que eu vou tentar aceitar aí Eu vou criar um clã Eu vou criar um clã Pra vocês aí, né? Eu, Daniel Eu vou ser o líder Daniel vai ser o co-líder E vocês os ancianos É Ai, meu Deus Aí vocês vão poder entrar Todo mundo vai ser assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá bugando E o bicho vindo Ai, bicho vindo Ó o bicho vindo Não é assim, mano Como é, não é assim? É como assim? É como? Mano, você não viu, velho? Eu não vi, não O gás Ó o gás Você não viu a Varkilha, né? Ó lá, ó lá Nossa, Varkilha É minha, né? Deixa eu proteger essa pequinha, né? Não é proteger ela Ó, vai, mata ele Eu sei que você Eu vou mandar o príncipe Mandar a fúria Eu vou mandar o príncipe aqui, né? Mandar o barril Ó, nós é a dupla Um pra um Um pra um Um pra um Um pra um Ô, mano, ó, mano, ó, mano Ele tá gaguejando aí, filho da mãe Tá gaguejando Ó, ó, Daniel Ó, que lindo Ó o Stain Eu tenho espelho também Ó, o que que eu tenho? Isso Isso Ai, meu Deus do céu Manda o que? Manda o que? Ah, protege Protege Me voa Me voa O cara tem meus três mosqueteiras Tá bom É os três mosquitos Três mosquitos Ih, já era pra essa bruxa Se eu for muito Dando a flecha Não tem Ah, meu Deus Ai, como? Caralho, miado Joguei flecha Matei Matou Ah, mata essa merda Eu mandei a Valkyria errada Eu mandei a Valkyria errada Ah, não Aê, moleque A mosquito matou Ai, meu Deus A velha vai se foder Ó, ah, não Ó as flechas Não dá isso aqui Só pra demorar logo Ah, não Não precisava Aí, bom que ele se salvou Morreu logo Alguns bichinhos morreram Tadinho Levamos Nossa, o cara deixou Boa, moleque Mano, não tem como, né? O cara deixou, né? Não, protege ela Gravando um live aqui Gravando um live de Clash Royale Mano, mano, mano Você sabe que o mago levava Você sabe que o gás é o gás? O gás é o gás Ó o gás É o gás, moleque Ó Mano, hoje não é Minha valquíria, moleque O mago do cara O mago do cara Tá nível 7 Tá bom, né? Sabia, não Não, o cara tem Ô, Daniel Daniel Senhor do YouTube Tá mandando salve aí, ó Tá pedindo salve 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 aí, Senhor do YouTube É nóis Senhor do YouTube Cê passou de ano aí, né, Senhor do YouTube? Senhor do YouTube Não, não passou de ano ainda não, filho Ele passou, né? Ele ainda é em 2017 ainda Não, passou de ano de... Ganhando Mas é foda Mas é foda E o resto? Ó o buraco Não é nada O ganho é pau O de ô Reboche, revanche Reboche Aí nós vamos com outros caras, né? Pra quem não sabe aí, tá ligado? Tá ligado não? Reboche Fih, calma, ó Deixa eu esconder esse aqui Ele nem empatela Quem é que tá pedindo? Senhor do YouTube Senhor do YouTube Senhor do YouTube Ô, Daniel Manda salve aí pro senhor do YouTube Salve De novo Salve aí, senhor do YouTube Daniel já mandou seu salve aí, Daniel Ô, senhor do YouTube Não, 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 não 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 Você não manda Ai, cara Nossa, olha que merda Olha que merda que eu fiz Olha que merda que eu fiz Nossa, mancada Foi mancada Foi mancada Ah, mesmo é legal Se você ia levar frutas Levar não Eu sei Mas é patrão Mas é doido Mas é pica E o resto é o quê? Ah, vou ter que fazer isso Fiz merda Eu sei que eu fiz merda Não me julgue Fez merda? Não me julgue Você fez merda, Daniel Não me julgue Ó, ó, ó Daniel Não Não Os caras festam Espera Ó Não, espera Vou esperar Vai, moleque Na frente do mal Vai, moleque Vai, filhão Vai, filhão É nóis, é nóis Os caras testam Nossa, o meu mal Ah, é seu ou é meu? É meu ou é seu? É seu ou não? Aí Vai, filhão O senhor do YouTube ficou feliz O senhor do YouTube ficou feliz Ah, levamos, levamos, levamos Tá chorando O senhor do YouTube Divulga aí Nosso canal Eu, por favor É Ajudar Tamo chegando a 50 inscritos já 49, parece Inscritos já É Vem pra nós, senhor do YouTube Quantos inscritos nós tá E fala aí no chat Beleza? No bate-papo A viva aí Que a gente Ó A gente é de boa Salvo aí Salvo, fi Ah, não A mancada Tô tentando A mancada Eu mandei a bruxa Bugou A bruxa morreu Deu bug, velho É o bug ou você Que é lixo jogado? Não sei Ó Acertei na onde Que tinha a torre Sobutei Salve, filha Ah, não Sobrou um sacundinho Ah, não vai ver a árvore de natal Mano, mano Protege, fi Eu tô tentando Tá esperando Cagando o elixir Espeio ali, né Espeio espelhado Ó que merda que eu fiz Olha Manda, manda, manda Ó que filha da fruta Agora ele é morto Olha que eu fiz de novo Olha Olha que eu fiz Não é que eu fiz Mas eu mandei Sabe? Não sei que você tinha mandado, não Vai dar flecha Não tem flecha Não tá com flecha não Filha da mãe Mano, carai Carai, borracha Vai, vou colocar uma fúria aqui na bruxa Colocar aqui também Ó, o cara jogou Qual que eu protege Qual que eu protege Protege o mais forte Qual que é o mais forte Eu sou noob Noob Cato Protegir, protegir Pronto Boa, moleque Foro, vindo Levar uma corona Caralho, mano Os caras usam esses bagunhos feios Feio Sou feio Só faltou fúria ali É impressão O meu cara jogou o barril de goblins Pra defender o barril de goblins E o gola do lado Que merda O goblinho Não, a fúria ali já era Chorinho, chorinho, chorinho Já foi, já foi 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 Levamos 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 Leva Levamos Ó minha seleçãozinha Nossa, o golem dele Ó as moças O golem dele chegou O golem me chegou Quem manda ter pressa? Que merda A menina peca até um olho Eu vou entrar o dedo no olho dela Sabia não Jogar a Suzy Sabia não Ai não Eu ia tocar de terra Ai meu Deus Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Para Tira a mão É nóis, é nóis Eita Clica na pele rapidão Que eu contei Não Era pra eu mostrar O que eu tinha Protege Protege o olho Nossa, velho Três, tá bom, né? Quatro, né? Os caras É normal, né? Por fazer isso Entender a mente não Os caras Os caras não tem meninos O que que nós protege Espera Calma Vai, vai, vai Joga, 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 joga Joga, joga Fúria, fúria, fúria Já foi, fúriei Tá todo mundo fúriado Nossa, ninguém Não, não valeu Não, mano Não, mano Eu não acredito Eu não acredito nisso É nóis é P Nóis é foda, moleque Não Não, eu xinguei Eu te juro Não xingou não, né? Não, não Só o que mandou tão mal É bem que eu tenho isso Onde? Eu não falei isso não Você mandou sim Amiguinho? Mandou sim Mentiroso Eu falei Fia da fruta Fia da fruta Não Peraí, vou tirar minha pesquinha aqui rapidão Não Assim não vai assustar os caras Que isso, velho Eu levei, levei Foi o meu, foi o meu Aí eles levaram Mano, eu tenho arma secreta Protege, hein? Eu encontro o barril E eu tenho arma secreta Cai, moleque Cai, velho Caiu Joguei Você sabe que ela adiantou Foi nada Eu mandei o ajato Esqueleto ser errado Certo Quebrou o inferno da tua? Que merda Cara Noob Ah, não Ufa Aí O esqueleto não viu Filhas da fruta Sim Não, ó Olha os esqueletinhos dela Olha os esqueletinhos dela Olha os esqueletinhos dela Ai, que merda Foi meu, seros Pergunta Uau Não, não Não, não Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Não Deixa, deixa Deixa, deixa Ó, dano Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Ele ia defender, mano Ele foi, meia e fumei, entra Fumei? Ai, caralho Prêmio Mano Joga qualquer coisa Joga qualquer coisa Pra defender esse corpo Não, fi Eu sou foda Eu sei o que que defende O que O que Ó, meu bebê dragão nível Meu príncipe Meu príncipe É nível 3 Meu príncipe tá nível 3 Meu príncipe tá nível 3 Quem tiver online, divulga aí o canal, por favor Fui, manda choro aí, porque não ganhou Salve aí pra quem jogou aí, né, com o nosso Salve quem tá Salve pra quem tá online aí E salve com E salve pra quem jogou com nós É o É o Raio Raio Veloz Velos Velos 007 E buba Bubar Destruidor Salve aí pra você Bubar Destruidor Bubu Bubu Dadra Salve pra quem tá ao vivo aí na live Salve pra quem tá na live aí também, né É, ué Tem que mandar um salve pra quem tá online Salve pra mim, eu sou seu fã Salve pro Daniel Que merda, né Pensa que tiver online aí, fala alguma coisa aí no chat Que eu vou tentar falar com vocês aí, ó Que eu não sei quem aqui tá online aí É eu Manda aqui tá Eu vou que tiver online, manda coisa aí no bate-papo ao vivo, por favor, aí Manda salve Que eu mando salve na hora, eu não sei o nome, cara Filho da fruta Tira aí nesse mundo, vai dar pra eles me ouvir, talvez É, não precisa não, nem tá com a neta Eu pensei que tá com a neta Deixa eles atacar, ó que que eu tenho Pessoa que tiver online, manda aí Um bate-papo ao vivo, ó que que eu tenho Tá bugando Pessoa que tiver online, manda coisa no bate-papo ao vivo Pessoa que tiver online, por favor, manda aí Manda coisa aí, manda coisa aí no bate-papo ao vivo Eu vou mandar salve Os caras não mandam Não importa pra você se apigar ele Mano, mano, esses caras... Olha o Kiko tem Olha o Kiko tem Olha o Kiko tem Acabou de acontecer um assinante no meio da rua Sabemos que mora aqui do lado e matou um gato Eu vi o gatinho Olha o Kiko, tá velho, irmão, tá aqui, ó Matou meu gato Não, mas não vai ver, nós tá gravando um vídeo aqui, talvez No meio da live, né, a gente tá gravando aqui E um gato morre Não, você atrapalhou, na verdade, não é atrapalhando Mas deixa Pessoa que tiver online, manda mensagem aí no... Não bate-papo ao vivo, velho Já era, mal, filha da puta Pessoa que tiver online, manda coisa aí no bate-papo ao vivo Manda coisa aí no bate-papo ao vivo Pra eu mandar salve Mas isso não tá vindo mago lá, não, velho Vamos ver Você é milhão Só que não é você que não virou valquíria Pessoa, acho que eu defendi ela, né? Não me julgue Não me julgue Filho da fruta Mandei, mas eu tenho, mas mata, mata, mata ele Não, levou Pessoa, não viu o bebê dragão, não? Não Ô, mamãe, já era, mamãe Não, 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 já era, não Já achei Já era, não Mas eu perdi Não vamos Mano, a bruxa é muito junto com o cavaleiro Ó, eu vou ter que combate Também acho Ó Vamos combate Ó Assim, ó Ah, pensei que o mago ia atravessar lá pro outro lado E levando Levando Tá, não levando Filho da... No, mancada Mancou? Você mancou nessa? Vai, mago, por favor Ô, moleque Não Não, velho Eu não vi Protege Ah, já era Já era, não tem como A bomba dele que vai levar Ó Bem Eu conheço essa merda Você é cego Ah, pronto, né? Vamos lá Ah, mano Que que tiver online, né? Uma da coisa não bate pra pau Mano, pera isso aí Aqui, né? Só pra eu ver aqui Como que... Meu baú tá Meu baú falta duas, moleque Não, eu vou, Daniel Eu vou sair por enquanto aqui Pra eu ver como é que tá o bate-papo ao vivo Agora, né, velho Vamos só abrir esse primeiro baú, meu Beleza Nossa, o que que parece? Falta três Pra você? Pra mim falta duas Vamos ganhar as três coroas? Sabia não Chegou um tempo Começou com o espelho e o filho da mãe Mas sai Olha Daniel, vou jogar esse aqui primeiro Comecei com esse Que vai estar aqui Daniel, o barril de goblins Vou fazer com esse aqui Que eu já defendi Ah, bom Comecei com esse aqui Que é o melhor contra eles Ó, o mago Eu sei com esse aqui Pra defender o mago Mas eu sei que Vamos Vamos Ah, meu É o senhor do YouTube Que tá o Lani Não, Fabiana Não, vai Nós vamos ganhar Confio Mandei fúria Confio? Lixo, não confio Não, nós vamos ganhar Senhor do YouTube É já que eu passo Eu não sou caralho Você vai fazer uma flecha com fúria Ganha? Ó, filha da mãe Eu pensei Pensei que era uma lendária Nossa, eu pensei Que tinha marcado seu service O que eu tenho na cabeça? Não, como é? Cérebro? Não, cérebro você não tem Eu tenho cérebro Oi, como vai você? Eu tô me fudendo Sabia não Ah, eu joguei isso aqui Ah, eu joguei isso aqui Ah, mano Eu odeio esse mago O mago O mago real Tá ligado? Tá ligado? Mas nós matou Manda um Um, moleque Defende isso aqui Você tá com defende Isso aqui? Isso aqui eu dou conta Eu acho Não Manda aqui, ó Aí, defenda a Valkyrie Com o príncipe Com o príncipe? Esperava que eu chegar Opa, uma pessoa online Hum, uma pessoa tá torcendo É pra nós Ai, menina Nem vi Sabia não Ah, não tinha nada pra defender Olha, agora E esses flashes aqui Eu sei que eu fiz merda Não me vi Olha lá Olha lá Os príncipes levando Olha lá Olha lá Olha lá Não, não Vamos levar esses três Ah, a bruxa lá O cara jogou foguete Tá inventando Ah, chorei Olha a minha jogueira Chora Salve pra quem tiver online Na live Não, menina Mostra aí Mostra o Daniel Não, não precisa Daniel Mas não vai assustar o cara lá Não vai assustar o cara O que que tu pega Eu nem mostro Ah, eu vou abrir o meu baú É, eu também abri Não, eu sei achar Boa, vamos Nossa, eu tenho mais um baú É mesmo Ô, gente Eu queria arrumar uma namoradinha Ô, meu Deus do tardio Hã? Queria namorar um namoradinha Que é a doida O que 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 você ganhou? Vai lá no baú Não é isso? É a bombardeira Não, é que é... Vai lá no baú É baú Nossa, você já tá quase abrindo Opa Tô Aí, vai Eu ganhei 389 de ouro 350 Eu ganhei 3 gemas 2 gemas Eu ganhei 1 servo 5 canhões 20 espíritos de fogo 6 tesla 26 esqueléticos 30 esqueletos Lendárias Corre inferno Que inferno Clápede Ô, eu tenho mais um baú pra abrir Ô, mano Vê se você tem mais algum baú pra abrir Peraí Quem tá online aí? Deixa eu ver Não, eu quero mandar salve pro galera Salve, estou gravando a live On live Salve Salve, salve galera Que é o salveirão Mandar Eu bugou A minha live Que bug É